Que neste quadragésimo quarto dia da novena dos três meses com São José, o Espírito Santo de Deus possa colocar a nossa alma sempre em oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Certa noite, despertei de madrugada e percebi que Jesus e Maria estavam dormindo. Perdi o sono e fiquei velando a noite dos dois, enquanto recordações infinitas passavam por minha cabeça. Novamente questionava o mistério que é Jesus, de qual seria a sua missão, e foi então que me lembrei de um salmo, o qual repeti muitas vezes naquela noite. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça, vós que na hora da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouve minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar, refleti em vossos corações quando tiverdes em vossos leitos e calai. Oferecei, oferecei vossos sacrifícios com seriedade e esperarei no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Puseste em meu coração mais alegria que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós, só vós, Senhor. Conselho de São José para você. Quando a alma anseia por oração, é o próprio Deus que está no dizendo. Eu quero você em minha companhia. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus, Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento. Durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.